Por lei, a criação de novos municípios é da Câmara dos Deputados, mas há projetos de leis estaduais para passar essa responsabilidade para os estados. O Palácio do Planalto começou a discutir critérios para a criação de novos municípios depois de se esforçar para segurar durante os últimos oito anos a pressão política para apoiar o movimento. Ainda não há nenhuma decisão tomada, mas o governo federal quer estimular o debate sobre o assunto entre políticos e especialistas da academia. O estado do Maranhão tem hoje 217 municípios e 100 localidades que querem se emancipar. Já os paraenses decidem no final do ano se o Pará vai ser desmembrado em três estados. O seminário realizado hoje em Brasília tratou do impacto da criação de novos estados e municípios. Nós temos situações as mais diversas, tanto no plano da potencialidade econômica de cada área que busca ser contemplada como a sua extensão territorial. Temos que ver a questão da partilha dos recursos e das condições de realização dessa transformação em município. E entender que a criação de municípios não é a única medida para o acesso aos serviços públicos e para poder dar representatividade a uma determinada comunidade. No evento, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, assinou o acordo para criar uma rede de planejamento junto com as secretarias estaduais. O acordo vai possibilitar a elaboração de estudos, transferência de tecnologias e o desenvolvimento de metodologias para melhorar a gestão.